Lançou agora o Pop Playtime Capítulo 2 Oficial para Android Então finalmente hoje lançou o Pop Playtime Capítulo 2 Eu quero que vocês instalem no celular e comente aqui nesse vídeo se no celular de vocês rodou, beleza? Também comenta qual a configuração do seu celular Se vocês quiserem que eu traga aí como jogar Pop Playtime Oficial no Android Vocês falem aí, é nóis e fui, valeu!